Eu tô falando... Rodrigo Silva! Olá minha galera linda, eu sou o cantor Rodrigo Silva, a pegada do forró. Quero dizer que é um prazer imenso estar participando com vocês, desta linda festa maravilhosa. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar tendo a oportunidade de estar com vocês. Agradecer a cada um que curte o forró da roça do Rodrigo Silva. Então segura que eu quero ver meu irmão. Seja todos bem-vindos ao meu show. Então puxa meu patrão! Rodrigo Silva, a pegada do... Cadê o gritão da minha galera meu irmão? A vez é que o forró da roça chegou e tá ao vivo aqui. Tem paz a dar de abrir. Comigozinho! Fui criado na companhia e rancho de mar de patão. Por isso é que eu canto assim, pra relevar o meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelo cantar. Perto de um pouco de chão. Paulinho, meu rão! Já me viu? E quando eu rompo esse ladrão. Aqui é por chaleiro, já faz o caralho dia. Não perco de arreio, ele já me ensarraria. E tem uma saraculha, vai catar no coerá. Não parece que o túclo do sol. E lá de ninguém que vem aqui é o caralho dia. Na boca da noite me parece um juninho. Dependei que aperto de casa, vai ficar com a catarra. Segura que eu quero ver meu irmão. Foi pra derramar, foi pra derramar. Foi pra lá, foi pra derramar. Pegam a cama de galéia e acordam de mar do ar. E escutam o anão pela, vacuando no boiá. Música 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 Eu moro no paraíso Sou em Galadão e é Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Abriela Né Quanto mais As coisas sobem Mais amor eu pego nela Música 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 Como é que o senhor Construí o meu ranchinho Na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela Fiz a minhas tranças Oh, 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 oh Quanto mais as coisas sobre Mais amor eu pego nela Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei que a série 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 Eu falei que a série